Oh, minha doce mami, eu quero a tua atenção para mim Oh, e permissão para ir contigo sim até o fim Oh, viver colado a ti sem medo amanhã Oh, é só contigo que eu quero ficar Tu não desiste conta mas a minha vida mudou O lado que tu fores é o lado que eu vou O tempo para cá meu coração denunciou Que és a minha bebe Choro que de mim ninguém te tira Valiosa como pedra de safira Volta-me a ser que soube a minha mira Toda a minha, toda a minha tão bom Choro que de mim ninguém te tira Valiosa como pedra de safira Volta-me a ser que soube a minha mira Toda a minha, toda a minha tão bom Eu tenho um crush por ti E vou correr atrás de ti Oh, é só levar-me sim Antigo vou fazer chin-chin Confira em mim para ser feliz Basta tu acreditar em mim E te colares a mim Tu não desiste conta mas a minha vida mudou O lado que tu fores é o lado que eu vou O tempo para cá meu coração denunciou Que és a minha bebe Choro que de mim ninguém te tira Valiosa como pedra de safira Volta-me a ser que soube a minha mira Toda a minha, toda a minha tão bom Choro que de mim ninguém te tira Valiosa como pedra de safira Volta-me a ser que soube a minha mira Toda a minha, toda a minha tão bom Tami ninguém te tira Ninha bebe da safira Tami ninguém te tira Ninha bebe da safira Tami ninguém te tira Ninha bebe da safira Tati com a mentira Ninha bebe da safira Tchau, tchau.